fala aí pessoal fala aí astronautas eu sou o neves br jogador novo de space engineer e eu vim mostrar já passei aqui ó vou fazer upload pra steam da minha máquina minha primeira máquina funcional né é que é uma furadeira tá é uma furadeira vertical então aqui tá cheio de pistão então um pistão empurra o outro que empurra o outro que eu consigo mais ou menos aqui 13 metros mais ou menos é e o interessante não é que é só ela vai furar beleza vai furar mas tem umas instalações legais aqui ó é o pistão vai mandar o minério pra cá certo o minério vai entrar aqui no no container médio só que o que for pedra cara ele vai jogar pra fora aqui ó então ficou interessante isso e o que é minério que a gente pode utilizar ele vai manter guardado aqui certo quando você acopla lá na base com a o conector né tá aqui embaixo ele vai despejar os itens na sua base então essa foi a maquininha padrão catefilo que eu fiz ela fica muito legal à noite bem acesinha e outra coisa legal também lá já tem um detector de minério é claro né propósito dela tem antena você não perdeu no mapa é e outra coisa legal que eu mostrei aqui ó é que tem uma câmera que ali os seis ó que mostra o buraco em baixo cara deixa eu ver se eu sei lá ainda tá lá a câmera câmera tá lá ó vou ligar o carro beleza ligou hoje luzinhas aí ó tudo direitinho fiz com carinho tá dá um like aí e é vou apertar aqui o 6 ó olha que maneira tô vendo a câmera lá em baixo é ela tem zoom ó então vai dar pra você ver mais ou menos o minério que tá saindo né vai ser muito legal essa máquina e aqui funciona da seguinte forma é muito fácil você pode levantar as rodas ou abaixar você que sabe aqui no 2 e 3 levantar a gente vê melhor a câmera e aí eu vou ligar a broca ó liguei a broca já tá pegando ali já o que tá pertinho dela da boca dela ó como tá vindo só pedra ela tá jogando pedra fora olha que maneiro cara então parou de comer ali ó já na na boca dela que que vai fazer agora vou abaixar é o 5 para baixar olha que maneiro cara se você ver que o carro tá querendo pular você aperta o 4 para voltar o pistão né mas por enquanto tá indo bem ó as pedra jogando fora vamos parar um pouquinho vou parar com 4 ele vai subir vou parar a broca olha que maneiro agora a gente vai olhar o que que veio será que veio alguma coisa já olha que eu vou colocar o silício então tá aí ó tá no container quando você chegar lá na base o o o o cadê ele o conector vai sugar do container vai sugar do container e vai fazer o descarregamento na base aqui o conector se eu colocar aqui em coletar tudo ele já vai tomar carga certo não é só quando conecta mesmo quando conectar ele vai tomar carga para ele e aí ó tem uma luz lá embaixo olha que maneiro e tem a câmera que é no 6 então olha que legal eu vou ligar e vou abaixar com 5 cara eu acho que merece o joinha né ficou muito bacana essa máquina cara olha só olha só aí você vai dando zoom aposta que você não pensou nisso em uma máquina como essa vou subir se der algum bug se ele se o carro pular e tal é porque o jogo né um jogo muito é que tem muito te dá muita liberdade né então pode dar algum bugzinho o mineiro chegou até pular ela nem conseguiu pegar é então assim pode dar um bugzinho né aí o que que faz reduz a velocidade dos pistões né para não ter perigo de descer sem estar furando e levantar o carro porque realmente se o cara esquecer de ligar a broca e descer o pistão ela ela ele vai descer 16 metros ele vai levantar esse carro tá mas ficou muito legal vou estar colocando na steam e o próximo vídeo que eu vou gravar é vai ser cara um botão apenas um botão na sua base que vai abrir as portas de hangar emitir som de alarme e piscar luzes em vermelhos só em um botão isso vai ser legal em quando você aperta um botão no painel a porta é começa a fechar começa a fazer um alarme e começa a piscar luzes vermelhas só com o botão prometo deixa um joinha aí para animar a gente aí de gravar o próximo vídeo valeu